Bateria, coisa séria. E aqui na Império Baterias você não fica na mão. Plantão especial até que horas, Luzinho? Isso mesmo, plantão até as 23 horas. E pode pesquisar por aí que o preço aqui realmente é campeão e cobre qualquer oferta? Isso mesmo, traga a oferta da concorrência que eu curro na hora. E você pode dividir o pagamento também. Império Baterias aqui em frente ao Ribeirão Shopping na Presidente Vargas? 26,37. Aproveite porque você sabe. Império Baterias? Igual chegou! Vem pra cá!